Eu vejo o seguinte. Vejo um festival que nunca termina, onde você pode ser o que você quiser. Não é mais as férias dos seus sonhos, é a vida dos seus sonhos. Esse é o Horizon que eu vejo. Vou te mostrar. Bem-vindo ao Outono, um novo começo para o festival que nunca acaba. Não sai daí. O Horizon chegou para ficar. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, rapazes. Vai ser fácil. Não percam nenhum ponto de checagem. Vamos lá. Perdemos o amarelo. Chegando a pedreira. Tchau. Tchau, azul. Vem costurando comigo. Tchau. O vermelho caiu. O vermelho caiu. Aparece. Eu sou o único que sobrou. É isso aí, Horizon. Estamos começando a temporada de verão com a melhor corrida de todos os tempos. Vem na direção do Horizon e pisa o segundo. Primeiro que chegar no festival, vence. Então vamos lá. Não se preocupe. Os jatos não estão na corrida. Só estão felizes de estar aqui. Ah, sim. Pronto chegando de todo lado. Agora é uma festa. Há pessoas lotando as ruas para tentar ver o que puderem na ação. Manda um viva para os pilotos, galera. Tem também aqui umas picapes de corrida fantásticas. Os hipercarros mais incríveis estão por aqui. Eu estou vendo um centenário. Ferrari FXXK. E o lindo Bugatti Chiron. Aquele é um Vulcan? Horizon, vocês não vão querer perder isso. Vejam como está correndo aquele Senna. Quer dizer, carro, claro. Mas alguém está atrás daquele volante. Renda final. Mas eu vou segurar o espiral. Final. Um show e tanto. Eu faço o meu melhor. Estão todos aqui? É, está tudo aqui, chefe. Pronto e ansioso. Ótimo. Cadê o novato? Está aqui? E aí? Ei, prazer te conhecer. Eu sou a Kira, diretora do festival. Parece que você deixou uma boa impressão em nossos caça-talentos. Acho que esse aqui tem chance de conseguir uma vaga. Rebecca é uma das nossas antigas campeãs. Ela está me dando uma mão, comandando a série de corridas de estrada do Horizon. Animado? Eu lembro do meu primeiro dia no Horizon. É tudo muito surreal, né? Vou deixar vocês dois se prepararem para a primeira corrida. Boa sorte. Muito bem. Vamos colocar você no volante. Mas qual será? Caramba, é isso aí. Eu e você vamos nos dar muito bem. Eu estou sentindo. Muito bem. Vamos criar uma placa personalizada para você. Arrasa na escolha, hein? Eu contradiction aola. Arrasa no caminho. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com o tratamento. Aqui vamos lá e vou pegar as soluções. Vamos lá. 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 Vamos lá.